Prêmio Profissionais da Cidade Cobrindo aqui a 22ª edição do Prêmio Profissionais da Cidade, ao meu lado o Jorceni do Dipaulas Uniformes. Jorceni, fala pra gente a satisfação de estar recebendo esse prêmio numa noite de gala aqui na cidade de Anápolis. É muita satisfação pra gente ver que o cliente está reconhecendo o trabalho que a gente faz, né? Há 20 anos a gente está no mercado, trabalhando, tentando agradar ao máximo o cliente, na qualidade, no preço, no prazo de entrega. Isso pra nós é a coisa mais importante, é isso, é o cliente sempre ter os seus direitos preservados. Qual é o diferencial? Afinal de contas, já é tradição, tem o seu diferencial. Sim, nós trabalhamos muito nessa área de diferenciar da prazo de empresas, escolas, em geral, de esportes, então nós trabalhamos com qualidade de vida também. Olha que bacana. Qual é o endereço e o telefone de contato pra que o nosso assinante possa acompanhar e conhecer? Rua João Pinheiro, número 68, Vila Jaiara, telefone 3315-2208. Contamos com vocês! Prêmio Profissionais da Cidade